Pessoal, isso daqui é parte da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Isso daqui é só parte da cidade, hein? O Coronel Fabriciano tem em média 110 a 120 mil pessoas. Isso daqui é a segunda estatística do IBGE. Ali é um condomínio de luxo. Nossa cidade aí. Estou fazendo a vista, filmagem da vista panorâmica aqui da nossa cidade. É muita casa, hein pessoal? Aqui tem o bairro Melviana. Sinta mais pra lá. Lá tem o bairro Morado do Vale. Melviana. Aqui é a Melviana. JK. Atacar. Aqui é um bairro colado no outro, pessoal. Lá em cima lá tá o... O baixo lá é... Perdeu Santa Cruz. Mais pra cima ali é o Caladão. Aí, aquela... Escrepico ali, pessoal. Tá vendo? Nós fizemos a filmagem lá, ó. Pedra Dois Irmãos. Perda Dois Irmãos. Confere aí no... Nosso canal aí. Vai tá aí. Subi lá... Subi lá na Pedra Dois Irmãos. Ali embaixo ali está o cemitério ali, ó. Cemitério Municipal. Começa ali, ó. Vem até aqui, ó. Isto aqui é um dos cemitérios que nós temos aqui na cidade. Bem, pessoal. Isto aqui é o canal TV Cultura e Turismo. Pra você que não é inscrito, se inscreva e dá aquele like. E até o próximo vídeo, pessoal. Hoje fizemos a filmagem da cidade de Coronel Flapiciano. Aqui em Minas Gerais. Valeu, hein? Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.